Oi gente, eu estou passando aqui no canal, trazendo uma mensagem muito bacana que mandaram para mim e nesse momento de Natal, esse Natal diferente que nós estamos vivendo, um Natal mais restrito um Natal onde é aconselhado a gente ficar mais conosco, nas nossas famílias mesmo então essa mensagem ela é bem relevante e eu quis dividir aqui com vocês para que seja um momento mais de luz, de graça, de esperança na tua vida falo o seguinte, gosto de pensar que a alma é como um pássaro alegre, cheio de luz que voa no infinito, no infinito, mais bonito que existe dentro de cada um de nós inunde a mente com coisas boas, abraça a si mesmo, abraça-se com ternura e se aceite do jeito que você é todos nós temos imperfeições, medos, frustrações, ninguém, ninguém sairá dessa vida ileso, sem levar profundas cicatrizes perceba que você é amado, é amada, todo o universo se faz a nosso favor, a meu favor, ao seu favor tenha consciência de que só você é capaz de resgatar o que é mais bonito e que existe em seu peito diga para si mesmo que tudo está bem e que a partir de agora você é único e você vai ser realmente feliz não deixe que a ansiedade e os desafios lhe roubem o direito de sonhar e realizar você é tudo, aceite o milagre que é viver e viva com gratidão para quem você é